Quase todas as obras de ficção científica têm a pretensão de adivinhar o futuro, e às vezes elas acertam na mosca. Hoje, muitas coisas que são realidade foram desenhadas décadas atrás nas artes. Na ficção científica, tudo é possível. Os roteiristas desenvolvem uma série de invenções para contar uma determinada história. Para viabilizar esses aparatos, o cinema utiliza maquetes, miniaturas e diversos outros truques. Mas atualmente, a principal ferramenta de trabalho é o computador. A gente pega um Star Wars. Quando eu vou fazer um sabre de luz? A gente vai pensar em criar uma cidade que não existe. A gente vê lá no Mad Max, num deserto. Eles conseguiram criar aqueles carros super estranhos, cheios de parafernálias, etc. Conseguem montar alguma coisa do mundo real. Mas colocam alguma coisa de isopor. Mas um grosso hoje é basicamente computação gráfica. Essas invenções virtuais muitas vezes são baseadas no conhecimento científico vigente, com alguma adaptação. Por outro lado, a narrativa ficcional também pode servir como fonte de inspiração para o desenvolvimento de novas tecnologias. Exemplos disso não faltam. Então, assim, romances como o Júlio Wernick previu até equipamentos que hoje a gente poderia dizer que fossem os aparelhos celulares, né? O próprio Melié, que vai lá no primeiro filme, um pouquinho maior que a viagem do homem à lua, né? E aí cria as imagens de um grupo aterrissando na lua quantas décadas antes de de fato haver uma viagem até a lua, né? E no 2001, por exemplo, a coisa da comunicação entre as pessoas usando uma tela que você vê e que hoje a gente faz isso como uma coisa cotidiana. Diversos fatores são determinantes para que as invenções mostradas na telona ganhem o mundo real, como tecnologia, interesse de mercado e até questões políticas. No entanto, o papel da ficção científica vai além da simples previsão. A autora do livro Saudades do Futuro, Ficção Científica no Cinema e o Imaginário Social afirma que ela é capaz de forjar um ambiente para análise do contexto sócio-histórico no qual é construída a história. Por exemplo, hoje, vamos pensar em um filme que seja blockbuster de ficção científica, como é o caso do Mad Max, a Estrada da Fúria, né? Ali a gente tem uma série de questões que são advertentes e que falam muito mais de hoje, de preocupações que são contemporâneas, que diz respeito ao meio ambiente, que diz respeito à degradação da instalação humana na Terra, a partir de um desgaste das fontes de água, etc. E da barbárie que se instala a partir daí, pensando-se nas relações totalitárias. Tem uma questão feminista também colocada, que são todas questões atuais.